E as irmãs, meus irmãos, que o Senhor Jesus nos abençoe. É sempre uma alegria voltarmos ao irmão Jerônimo, rever os amigos, para estudarmos doutrina espírita e evangelho. Agradeço a oportunidade, rogando ao Senhor que permita os bons espíritos nos secundarem nas reflexões. Quero agradecer também ao nosso querido Belinho pelas palavras, pelos adjetivos que não mereço e também pela música que inunda o salão antes da palestra. Se há algo que nos seja comum a todos, é o desejo de sentir-se bem. Bem, nós buscamos incessantemente, todos os seres vivos, buscamos incessantemente sentir-se bem. Nós aspiramos por isso. E de tal forma que a gente transforma esse bem num sonho, numa expectativa que a gente vai chamar, intitular, de felicidade. Quando está tudo bem, quando a gente se sente bem, a gente se diz feliz. Por isso é absolutamente natural que nós busquemos a percepção do bem-estar e, claro, da felicidade. A doutrina espírita tem todas as informações necessárias para que nós possamos nos estabelecer em cima da realidade. A realidade do espírito. Na questão 719 do Livro dos Espíritos, falando sobre o bem-estar, Allan Kardec vai ouvir dos espíritos que quando nós vamos o nosso próprio bem-estar, nós estamos em tonia com a lei natural. Não é uma questão de egoísmo buscar o seu próprio bem-estar. Mas é preciso obedecer dois critérios. O primeiro em relação ao corpo físico. Todo excesso prejudica o corpo físico e tira a sensação de bem-estar do espírito. Dizem os benfeitores espirituais. Mas há um outro componente que a gente precisa observar. Porque para que o nosso bem-estar esteja em sintonia com a lei natural, não pode o nosso bem-estar causar mal-estar a ninguém. Então, toda vez que a gente debita o nosso bem-estar em ombros alheios, nós estamos contrariando a lei natural. Ora, acontece que nós já sabemos, não é de hoje, que somos seres imortais. Estamos em mais uma viagem corporal. E mais dia, menos dia. No mundo dos espíritos, mais uma vez. Ora, no mundo dos espíritos, nós já sabemos, nós vamos perceber a realidade espiritual de acordo com aquilo que se vai no nosso mundo íntimo. No mundo dos espíritos, adentrando a realidade espiritual, nós adentramos a realidade da nossa própria consciência. que é onde está a lei de Deus, segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos. Se observarmos, no entanto, sete questões reais, a questão 614, que é a questão que abre toda a terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as leis morais de que nós necessitamos nos conscientizar para atingir o máximo de bem-estar possível na Terra, se nós atentarmos para a questão 614, nos conscientizarmos a respeito daquilo que os benfeitores espirituais nos ensinam, nós haveremos de ser felizes, já não mais no mundo espiritual, quando nós voltarmos, mas hoje, porque quem de nós não quer ser feliz? questão 614, Kardec quer saber de que forma nós precisamos entender a lei natural, que é todo o conjunto de lei que Deus criou para a sobra e comente de nós. Os benfeitores espirituais vão dar uma resposta a Kardec que é a solução para os anseios nossos em relação à felicidade, seja de agora ou futura. Então, os benfeitores respondem da seguinte forma, lei natural, que é o conjunto de leis que rege tudo aquilo que existe no plano material e no plano espiritual, é a própria lei de Deus e é a única necessária para a felicidade do ser humano, porque ela lhe indica o que ele deve e o que não deve fazer e o homem só é infeliz porque se afasta dela. Percebamos, meus amigos, que é libertadora essa resposta, porque põe as claras do que depende da nossa felicidade de momento e no futuro na observância da lei de Deus. e a lei de Deus, nós sabemos, Jesus sintetiza em amar sobre todas as coisas e ao próximo a nós. Nos pautamos aqui na Terra, no dia a dia de nossas vidas, pela lei de amor, fazendo para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos, nós haveremos de começar a se sentir bem espiritualmente, independente da situação em que estejamos vivendo, quer física, quer social, familiar, não importa. O bem vai trazer para nós a consciência tranquila. E a consciência tranquila, segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, é um dos pressupostos necessários para que nós nos sintamos felizes o tanto que é possível ser feliz nesse mundo de expiação e prova. nós estamos fazendo essa pequena introdução de bem-estar e felicidade porque é mesmo um anseio nosso, mas nós gostaríamos hoje, meus amigos, de discutir um pouquinho mais a questão da felicidade, mas não nesse mundo, porque desde do Velho Testamento, no Eclesiastes, já está escrito a felicidade não é deste mundo. Ora, de que mundo é a felicidade? do mundo futuro. Muito embora a gente tenha a possibilidade de se sentir feliz, nós ainda não conseguimos nos sentir felizes o tanto que gostaríamos, por conta justamente do nosso estágio espiritual e do mundo que a gente habita, que é correspondente à nossa situação. Mas e depois que sairmos desse mundo? Bem, nós estaremos sujeitos, como o próprio Mestre Jesus disse, às nossas próprias obras, a cada um é dado segundo as suas obras, sempre é assim porque é uma das leis. Mas como no meio religioso se entende a questão da felicidade futura, para depois dessa vida? Nós fomos acostumados ao longo do desenvolvimento a compreendermos do desenvolvimento espiritual nosso aqui na Terra, nós fomos obrigados naturalmente, fomos educados, direcionados, a entender que para atingir a felicidade é a mesma coisa que atingir a salvação. A salvação, em termos religiosos, a salvação. Houve um dia em que um jovem doutor da lei se aproxima do Senhor Jesus e lhe faz um questionamento. mestre, depois de fazer o que eu adquirirei a vida eterna? Então, aquele moço, doutor da lei, estava perguntando para o Senhor Jesus o que era preciso fazer para garantir a vida eterna que é a vida do Espírito ou no outro entendimento, a salvação. vamos discutir isso um pouquinho mais detalhadamente. O Senhor disse para ele em resposta na lei, o que é que você lê na lei? Cada um de nós lê de uma forma diferente a mesma coisa, cada um de nós raciocina de forma diferente diante de uma mesma situação, de uma mesma informação, o Senhor queria saber o que ele entendia da lei. e ele disse a lei é amar a Deus sobre todas as coisas, o que eu tenho que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas, é o próximo como a mim mesmo. Fazer isso e viverás. A vida plena, a vida do Espírito, você adquirirá a salvação, queria dizer Jesus. Mas houve ainda um outro dia que quiseram saber do Senhor Jesus como é que se dá a separação daqueles que vão para o céu daqueles que vão para o inferno. E o Senhor Jesus respondeu, está no Evangelho. Então o Senhor vai dizer que para ir para o céu, diz o Senhor, passai à direita benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me destes de comer, eu tive sede e me destes de beber, estive nu e me vestistes, preso e foste-me ver, doente e foste-me visitar. Fui estrangeiro em vossa terra e meus pedaços. Senhor, quando foi que te fizemos isso? Quando fizeram a um desses meus mais pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeste. Passai à direita e regalai-vos no reino dos céus. E para o inferno, Senhor? Passai à esquerda, malditos de meu Pai, porque eu tive fome, não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, nu e não me vestistes, preso e doente e não me foste ver e fui estrangeiro em vossa terra e não meus pedaços. Mas, Senhor, quando foi que deixamos de fazer isso? Quando deixaram de fazer para um desses meus mais pequeninos irmãos? O Senhor está dizendo que para adquirirmos a salvação, é preciso praticar a lei de amor. E a lei de amor, como percebeu facilmente aquele doutor da lei, é fazer para o próximo aquilo que nós queremos para nós mesmos. Ou seja, sem a prática do bem, não tem felicidade futuro, não tem salvação. Simples. E é por isso que a doutrina espírita vai dizer com todas as letras e é capítulo específico no Evangelho segundo o Espiritismo, que fora da caridade não há salvação. Então, se quisermos um estado de bem-estar e de felicidade, nós precisaremos oferecer o bem-estar e a felicidade para aqueles que convivem comigo, para aqueles que convivem conosco. Porque a cada um é dado segundo as suas obras. Mas eu gostaria de convidá-los, meus amigos, a passar em revista essa questão. Porque tem sido objeto de todas as religiões preparar o ser humano para a vida futura. A mensagem das religiões é para preparar o indivíduo para a vida futura. Mas como se deu o entendimento religioso aqui na Terra? Desde quando nós temos o entendimento religioso? Como é que a coisa se construiu? Vamos passar rapidamente em revista. Porque tudo isso nós podemos, mesmo que superficialmente, agregar aquilo que os estudiosos de religião, aqueles que buscam entender o passado da natureza humana, com os ensinos dos Espíritos. E, em particular, na noite de hoje, os ensinos de André Luiz. Vamos raciocinar e vamos precisar um pouquinho da imaginação. Como vivíamos nós seres humanos aqui no planeta há 40 mil anos atrás? 40 mil anos! Se compararmos com o tempo de vida que nós temos aqui, é bastante coisa. É bastante tempo. Mas, se nós pegarmos 40 mil anos passos de evolução do ser humano aqui na Terra, é muito pouco tempo. Nós temos antepassados registrados, ou seja, fósseis, com mais de 5 milhões de anos. Quase 6 milhões de anos. Antepassados os nossos se iria falando. Contra fato não tem argumento. Mas vamos parar em 40 mil anos atrás. Nós morávamos em abrigos naturais, cavernas, grutas, barrancos, onde dava a gente se protegia. O homem das cavernas. Todos nós já ouvimos falar do homem das cavernas. 40 mil anos atrás. 40 mil anos atrás, fogo domesticado. Já fazíamos algumas vestimentas, algum tipo de calçado. Já fazíamos algumas armas para a caça, mas também para as guerras. Guerriamos desde sempre. Fazíamos instrumentos, utensílios. 40 mil anos atrás, já fazíamos bastante coisa, mas morávamos nas cavernas. E vivíamos para caçar e coletar. Caçar animais e coletar frutas silvestres para nos mantermos vivos. Esse é o panorama. Mas, até 40 mil anos atrás, nós não pensávamos 24 horas por dia. O processo do desenvolvimento do pensamento é de longo percurso. E a gente vem desenvolvendo o intelecto, o psiquismo, gradativamente. Mas, quando chegou aproximadamente 40 mil anos atrás, nós começamos a pensar 24 horas por dia. ou seja, a casa mental, o mundo mental do espírito começou a funcionar 24 horas por dia, ininterruptamente. Os animais, por exemplo, são fragmentados, os pensamentos deles. Eles não pensam 24 horas por dia. Nós também já fomos assim. 40 mil anos atrás, é que nós adquirimos a possibilidade de pensar o tempo todo, até quando está dormindo. Está aí os sonhos que mostram atividade psíquica enquanto o corpo dorme. Mas o que aconteceu quando nós começamos a pensar 24 horas por dia? André Luiz explica. A ciência ainda não, mas André Luiz explica, porque houve um salto, houve uma mudança comportamental. Quando nós adquirimos a possibilidade de pensar 24 horas por dia, nós estávamos enfrentando a natureza bravia, os animais, nós que estávamos enfrentando a escassez do alimento ou às vezes a fartura, nós estávamos nos adaptando até hoje, nós estamos nos adaptando às circunstâncias ou deveríamos nos adaptar. Mas quando nós vemos o pensamento contínuo, nós adquirimos a liberdade, e isso é importante, para adentrarmos o plano espiritual conscientemente. Seja o corpo dormindo, o espírito se vê no mundo espiritual, seja desencarnando, o espírito também já se vê no mundo espiritual. Antes isso não acontecia. Ele ia ao plano espiritual dormente, entre aspas, anestesiado. Mas agora não, com o pensamento contínuo, ele consegue ir no plano espiritual. É bem verdade que ele fica ali preso ao seu grupo social, na sua caverna, mas ele já se vê fora do corpo. E quando desencarnado, isso lhe causa medo, porque se a vida já é dura num ambiente junto com os familiares, imagina ele se vendo sozinho no plano espiritual. Ele quer voltar imediatamente, então ele fica muito próximo do grupo social e mais fortemente junto às mulheres, para que ele possa reencarnar novamente. É o anseio dele, o instinto dele, querer voltar para o mundo físico. Mas, André Luiz vai falar uma coisa interessante, que quando a gente acessa o mundo espiritual, você e nós temos a possibilidade de ver outros entes espirituais. Ora, o homem se assusta com aquilo que ele está vendo, ele não sabe explicar, e quando ele vê um ser um pouquinho diferente, ou seja, um espírito superior que está conduzindo a evolução da humanidade, ele também se assusta. E aí ele começa a trazer para o dia, quando acorda, reminiscências de que existem coisas no mundo dos espíritos. Existe gente e existe vida. Ele já começa a trazer a ideia de que do outro lado também tem vida. Ele não sabe explicar, mas ele tem dentro de si a ideia de que existe um outro mundo sem ser esse. E é nesse período que ele acaba de sedimentar o enterrar dos seus mortos, o sepultamento. O homem já sabia que ele morria. e ele pressentia que um dia, se ele está enterrando alguém, um dia vai ser ele também, alguém vai enterrá-lo. Então o homem já está lidando com a morte, em alguns casos ele sepulta com alimentos, com as riquezas da pessoa, em alguns lugares com a posição fetal, mesmo em ânforas, significando a imagem de um útero materno. e claro, quem de nós não conhece os processos de mumificação, que é para preservar a vida para quando o espírito voltar aqui, aquele corpo está preservado junto com as suas riquezas e seus escravos nas catacumbas ou nas pirâmides. É a natureza humana acreditando na vida futura. Bom, raciocinemos, continuemos a imaginar o homem já sabe que vai morrer, já sabe que do outro lado tem vida, mas ele está lidando com coisas muito difíceis e a maior parte das coisas que acontecem com ele são coisas ruins, coisas difíceis de serem vivenciadas. Ora, ele sabe que qualquer coisa que existe, existe porque alguém fez, mas ele não sabe aquilo que é invisível aos olhos dele, quem faz chover, quem faz cair um raio, quem faz pegar fogo na mata automaticamente, instantaneamente, quem faz a fruta aparecer ou quem faz a fruta não aparecer, quem faz a caça aparecer, mas quem faz nós virarmos caça. O homem começa a descobrir que tem coisas que acontecem na vida dele que não é ele que faz, mas tem gente fazendo, porque tudo que acontece tem que ser feito por alguém. Então, ele já imaginou, tem vida do outro lado e tem coisas acontecendo que nos atinge, só pode ser gente do outro lado que está fazendo essas coisas acontecerem. Ora, se acontecem coisas boas, é gente boa que está fazendo acontecer, mas se há coisas ruins que estão acontecendo, só pode ser fruto de gente ruim. Então, rapidamente, nós criamos a ideia de que do outro lado tem dois tipos de seres espirituais, os bons que dão coisas boas e os ruins que dão coisas ruins. nós é que estamos interpretando. É o processo, segundo os estudiosos de religião e a gente aqui apela para André Luiz. Evolução em dois mundos, principalmente. Mas, espera um pouquinho, se tem inteligências fazendo as coisas acontecerem, eu preciso dar um jeito de me relacionar com elas para mim me sentir bem, porque o que eu quero é me sentir bem. é natural. Ora, qual é a forma mais fácil que o homem das cavernas encontrou para se relacionar com os deuses? É muito simples. E posso falar por mim, mas acho que também serve para vocês. Eu gosto muito de ganhar presentes. Eu acredito que vocês também gostam de ganhar presentes. eu amo ganhar presente. E quanto mais me agrada, mais feliz eu fico. Pois é, nós começamos a oferecer para os deuses determinadas coisas para agradá-los. Oferendas. Começamos a oferecer para os bons coisas boas e para os maus aquilo que a gente achava que era bom para eles. Para quê? Ora, se eu vou dar coisas boas para os bons, eles já são bons por natureza e vão ficar grato por estar recebendo o que eu estou dando. Vai amenizar a minha vida aqui. Mas se eu der para os maus, eles não vão me ver com tanta maldade e vão aliviar também a minha vida aqui. Então é um jogo de interesses. Dar as coisas para os deuses para que os deuses causem um bem-estar aqui para nós e a gente perceba a felicidade. Esse é o mecanismo. E se nós adiantarmos o passo do nosso raciocínio e formos até o Velho Testamento, nós vamos encontrar lá um corolário de orientações de como e com o que que a gente faz as oferendas. E aí o Senhor Jesus se apresenta dizendo quando você for oferecer alguma coisa no altar e lembrar-se que tem algo contra o teu irmão, recolha a tua oferenda, vá se reconciliar com o teu irmão, depois você traz a oferenda. Eu não vim destruir a lei disso e Jesus. Ele não podia contrariar a lei de Moisés porque lá está escrito que é obrigado a dar oferendas em determinadas circunstâncias. Mas ele não fala que não é para fazer mais isso. Ele fala que tem uma coisa mais importante para Deus que é a vida de relação. Ora, tudo que eu der para Deus materialmente já é dele. Tudo que eu der materialmente já é dele. mas olhando para os dias de hoje ainda tem gente oferecendo coisas para a espiritualidade. É segundo o entendimento de cada um conforme propõe Jesus perguntando para aquele jovem doutor da lei o que é que você lê na lei. Cada um de nós interpreta o mundo espiritual a sua maneira. Mas vem a doutrina espírita nos esclarecer sobre todas as coisas nos fazendo lembrar das coisas que Jesus diz. Então qualquer coisa que eu der para os deuses para os espíritos bons ou maus é tão somente uma troca. Porque na verdade o que eu estou querendo é me dar bem aqui na terra. Esse aspecto religioso de dar coisas chama religião de servidão. é preciso servir às potências espirituais para alcançar um bem-estar aqui na terra. Quem está falando que é assim? Nós. Nós vamos fazer essa pergunta várias vezes. Nós. 40 mil anos atrás, 30 mil anos, 10 mil anos, 2 mil anos atrás, nós éramos mais espertos ou menos espertos? Esclarecidos ou menos esclarecidos? É o homem das cavernas que está inventando esse mecanismo. É o homem da antiguidade. O homem da pedra está inventando isso. Mas, claro, nós estamos evoluindo. E aí alguém começou a pensar, mas eu estou dando coisas para os deuses a ponto de dar seres vivos, a ponto mesmo de matar gente, sacrificar seres humanos para aplacar a ira dos deuses e não está resolvendo. Coisas ruins continuam acontecendo, coisas boas também, mas mais ruins, quanto mais para trás, pior era o nosso tipo de vida. Então, o homem percebeu que mesmo dando coisas, os deuses nem sempre colaboravam. A coisa é lógica. Esses deuses não são de confiança. Não dá para confiar neles, não. Eu estou dando coisas para eles e eles não estão me devolvendo. de hoje em diante, de hoje em diante, eu só vou dar coisas para ele, fazer os sacrifícios, se ele me der o que eu estou pedindo. Então, primeiro eu peço e digo para ele o que é que eu vou dar para ele se ele me der o que eu estou pedindo. Como se chama esse mecanismo? Esse movimento? Promessa. As promessas surgem da consequência da nossa descrença na espiritualidade que a gente está dando presente. Então, olha, eu te faço uma promessa, eu te dou isso, mas primeiro isso, porque eu sei que você não é de confiança. O raciocínio é isso. Tem gente fazendo promessas ainda hoje no nosso mundo? Muitos, né? Os espíritas também, né? Também, né? Se o doutor passou no centro seis meses seguidos. Se o Emmanuel me dá isso, ah, eu vou participar da alta de Sousa o ano inteiro. Promessa. nós inventamos. Mas esses dias, meus amigos, eu escutei uma que foi, olha, foi o ápice da criatividade para pagar uma promessa. casa é real. E aqui em Rio Preto. Mas não espírito, certeza. O homem fez uma promessa que se ele fosse atendido nos seus anseios, ele daria uma volta em torno da Basílica de Aparecida do Norte, de joelhos. E ele foi abençoado na sua petição. Ele ganhou a benção. E aí ele tinha que pagar a promessa. E ele foi Aparecida do Norte pagar a promessa. Mas ele não sabia o tamanho da Basílica, ele nunca tinha ido lá. Quando ele viu o tamanho da nave, meu Deus do céu, meus joelhos não vão suportar. Mas o peso na consciência tem que pagar a promessa. Mas no contrato da promessa ele não estipulou de que forma ele ia pagar. Então ele contratou um táxi, ficou de joelhos no banco de trás e o táxi deu uma volta em volta da igreja. paga a promessa. E é se concordar. Ele não falou de que jeito que ia ser. Ele falou com a espiritualidade. Buscando o bem-estar nosso aqui na Terra. que tem os bons e que tem os maus. Como é que chama a região que mora os lugares, os seres bons no espaço? Vamos chamar de céu? Nós é que falamos. E como é que chama o lugar que moram os deuses maus, aqueles que fazem maus, e se são maus para nós, imagina entre eles, deve ser uma briga constante. Como é que chama esse lugar? Vai chamar inferno. Quem é que está falando o que é assim e o que é assado? Nós. Vale a pena a gente fazer uma reflexãozinha pessoal. Se qualquer um de nós for imaginar um céu, quase certeza que a gente vai imaginar mais ou menos do mesmo jeito. Um campo muito grande, aberto, grama baixa, árvores só frutíferas, os bichos para a gente usar de travesseiro porque eles não comem a gente, não tem nuvens no céu, é tudo o que a gente desejava quando vivíamos soltos na natureza. A gente queria sem tempestade, céu sempre azul, grama baixa porque não dá para os bichos se esconderem, então a gente vê eles com facilidade. A gente caçava bicho, mas os bichos também caçavam a gente, então vamos botar os bichos no céu, mas tudo mansinho, então a gente dorme na barriga do leão. E estar com fome é só levantar a mão na árvore. Esse é o céu que nós imaginamos. E o inferno? Não temos limites. Só ver os filmes que nós criamos, nós seres humanos criamos os filmes de terror. Meu Deus do céu, cada um pior que o outro. Por quê? Porque é o que nós conhecemos bem. Nós conhecemos bem o quê? O umbral. Porque ninguém vai para o umbral se já não veio de lá. Não existe anjo decaído. Então nós conhecemos todo tipo de sofrimento depois da vida física. Por quê? Por experiência. Nós estamos aprendendo a lidar com a lei de Deus. E se nessa, conhecendo a doutrina, conhecendo o evangelho, pregando para vocês, eu ainda escorrego no tomate todo dia? Você imagina quando eu não conhecia? Imagina duas reencarnações para trás, três que estavam com revólveres na cinta, espada, faca. Como é que era? Hoje, dependendo do que a moça do mercado falar para mim no caixa, eu brigo com ela. Imagina cem anos atrás, conforme propõe Sansão no Evangelho segundo o Espiritismo. estáis melhores hoje do que cem anos atrás. Graças a Deus. Eu quero estar muito melhor daqui cem anos. Então o homem já sabe que ele vai morrer e que ele vai para um desses dois lados. Para onde ele vai? Ora, a lei de Deus está na consciência dele e ele tem medo de ir para o inferno. Por quê? Porque a consciência está falando que ele não é bom. A consciência está botando medo nele. e eu preciso dar um jeito de ir para o inferno. Porque é certeza que eu estou indo para o inferno. desde hoje. Para nós importarmos o caminho. que você só será salvo se você for batizado. Alguém vai dizer que você só será salvo se você aceitar Jesus como seu salvador. Alguém vai dizer que só serão salvos aos membros da igreja que ele frequenta. Alguém vai dizer que só 144 mil vão ser salvos. 8 bilhões e 500 milhões de encarnados vai tudo para o inferno porque só 144 vai para o céu. Esse povo todo não vai caber no inferno. Vai precisar fazer o Minha Casa Minha Vida lá para caber todo mundo. Mas é o entendimento é o entendimento. Qual é o mecanismo? Nós é que estamos falando que é assim para ir para o céu. Me permitam, meus amigos, falar de uma experiência pessoal que eu vivi há uns 25 anos atrás e que me serve de referência até hoje nessa questão. Estava executando um serviço elétrico lá na Vila Toninho uma manhã de um sábado. Na época eu trabalhava junto com um companheiro. Eu havia me aposentado da CPFL e nós estávamos fazendo a entrada de energia para comícios. Um partido político nos contratou para fazer a entrada de energia. A gente preparava tudo, entrava em contato com a CPFL e marcava para a CPFL lá e ligar a entrada de energia. E marcou num sábado sete horas da manhã para ligar o nosso ponto de energia. Nós chegamos às seis de um sábado extremamente quente. O sol já apareceu com a corda toda. mas bateu a hora e a CPFL não chegou e não chegava e quando deu dez horas ela não chegava. O amigo meu disse, olha, eu vou até a esquina buscar uma água a nossa já tinha acabado. O calor era insuportável, nós estávamos cansados de ficar ali em pé esperando. Foi, eu vou buscar uma água e eu falei, tudo bem. Eu peguei um banquinho e sentei e encostei assim a cabeça no muro um restinho de sombra que tinha para dar uma relaxada uma concentrada manter a calma fazendo uma prece para não ficar agitado nervoso com a CPFL mas aí de olhos fechados fazendo a minha prece eu escutei passos muito firmes e apressados e vem descendo a rua. Fiquei quietinho olhos fechados aí eu percebi que aqueles passos pararam na minha frente. Fiquei curioso mas ao mesmo tempo abro ou não abro o olho para ver o que está acontecendo. como os passos não deram sequência eu resolvi abrir o olho e era um rapaz de uns 30 anos aproximadamente ele estava curvado a dois passos assim do meu rosto me olhando fixamente. Eu até assustei mas aí ele se recompôs e disse para mim sem deixar eu pensar meu irmão tudo muito rápido foi assim como uma metralhadora mas foi mais ou menos o seguinte daquilo que eu consegui captar. meu irmão domingo cedo às 9 horas da manhã lá na nossa igreja cristã do Brasil na Benjamin Constant lá na Redentora vai haver a cerimônia do batismo e eu estou te convidando para você ir lá para você ser batizado para você ser salvo porque você sabe quem não é batizado não vai ser salvo e nós vamos fazer a sessão do batismo você está convidado a ir lá até logo foi embora deu tempo de falar nada para ele nossa lembrei bem a igreja era muito conhecida minha ainda é né porque frequentei a feira da Redentora ali na Benjamin quando eu era garoto todo sábado ia era até passeio morávamos ali perto fiquei pensando 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 nas lições do Evangelho segundo o Espiritismo fora da caridade não há salvação essa questão toda da salvação fiquei pensando encostei de novo fechei os olhos e não passaram dois minutos novos passos descendo a calçada na minha direção aí eu já tomei uma decisão eu vou falar da doutrina espírita isso eu não vou deixar barato mas tinham passos mais cadenciados até meio arrastados e também pararam na minha frente eu falei é hoje eu estou olhando fixamente com aqueles olhos que eu vou chamar aqui de olhos puros que trazem paz para a gente ela olhou bem para mim assim do bem para ela parar o caminhar dela e me perguntar se eu estou passando bem a aparência deve estar um tormento não minha senhora estou assim está tudo certo o senhor tem certeza já estou duvidando se eu estou bem ou se eu não estou não está tudo certo nós estamos esperando a CPFL chegar estou muito cansado meu amigo foi buscar água daqui a pouco a CPFL chega a gente vai embora descansar a senhora pode ficar sossegada e ir embora não é não sabe o que é meu filho se eu não parar para perguntar se você não está precisando de alguma coisa você está precisando fiquei pensando agora nos dois um valioso e ele está querendo dividir comigo então eu preciso ser grato a ele ele gastou do tempo dele da energia dele para me convencer a ser salvo que é o que ele espera isso é valioso para ele mas aquela mulher me deu uma lição qual a lição quando o senhor jesus é questionado por aquele jovem doutor da lei e o senhor faz isso e viverás o jovem torna a perguntar mas quem é o meu próximo e aí o senhor jesus vai falar então da parábola do samaritano aquela mulher compreendeu a mensagem do evangelho de jesus ela não tem um comportamento religioso mas ela está abarrotada de religiosidade ele me vende uma filosofia ela me dá o socorro que eu preciso e tem diferença então meus amigos não há outra solução para nós outros se não praticar o bem a salvação segundo jesus é produzir felicidade e vida alheia mas houve um dia para encerrarmos o nosso raciocínio acerca da interpretação dos encarnados para o mundo se os bons os mais o menos alguém question os meios estão para onde nem céu nem inferno a igreja rapidamente se reuniu né o papo os cardeais se reuniram era preciso dar uma solução para o povo e deram uma solução para o povo olha entre o céu e o inferno tem uma região que os mais ou menos adentram quando morrem como se chama purgatório fica uns tempinhos no purgatório se se emendar vai para o céu se não se emendar lascou-se no inferno é assim que funciona quem está falando isso nós os encarnados os encarnados estão falando isso os encarnados estão porque o senhor jesus vem pedir para que nós adentremos antes de tudo o o reino do céu o espírito que é de onde a gente vem o espírito sopra a vida onde ele quer ninguém sabe de onde ele vem nem para onde ele vai quer dizer a época não se sabia de onde vinha o espírito e para onde ele voltava mas ele tinha capacidade para escolher o lugar que ele ia soprar a vida o senhor está dizendo isso o espírito sopra a vida onde ele quer então ele está vivo e consciente no mundo espiritual escolhendo o lugar que ele vai nascer e com quem ele vai nascer em que situações ele vai nascer e percebamos é só olhar o panorama do nosso planeta tem espírito que pede para nascer em cada lugar a gente já reclama da vida que tem então as coisas do outro lado funciona de um outro jeito para o espírito escolher nascer nas periferias das grandes cidades vivendo um estado de miséria enorme abandonado pelo poder constituinte não vai nenhuma crítica aqui é consequência nossa mesmo o espírito pede então o senhor jesus está dizendo para nós buscarmos o interesse do espírito mas tem uma justiça busca o reino dos céus e a sua justiça quer dizer entenda as regras do jogo da vida mas eu ainda tenho muitas coisas mas não poder suportar agora mas se me amardes e permanecerá sobre todas as coisas e vos fará lembrar representando não são mais os encarnados são os que moram lá são os que estão esses estão dizendo do que se trata a vida para a gente atingir um patamar adequado os outros que sofrem e porque sofrem muitas vezes quer ver a gente sofrer também e ainda teimam em querer viver junto conosco aqui atraídos pelas nossas iniciações e paixões mesmo mortos os outros não fazem a mínima questão se a gente vai se salvar ou se não vai eles já estão sofrendo mesmo tanto faz aliás aqui na terra de vez em quando alguém fala se não tem para mim não tem para ninguém reflexo da ideia dos espíritos que sofrem mas não acrediteis em todos os espíritos experimentais se são de Deus dirá João o evangelista na sua primeira epístola universal dizendo para nós que nós precisamos estudar a doutrina espírita para nós interpretarmos os espíritos para discernirmos quanto a sua autoridade quanto a sua identidade mas com a doutrina espírita é o lado de lá que está falando como é que é então ficou muito mais fácil porque agora não tem mais concepções humanas agora a concepção vem da realidade espiritual trazida por quem está lá inverte-se o jogo daí a necessidade de nós ouvirmos o espírito de verdade espíritos amai-vos eis o primeiro ensinamento instruí-vos eis o segundo então é preciso se esclarecer lembrando que o senhor Jesus é o guia e motor do modelo da humanidade vai pela dor a dor é um instrumento para acordar o nosso no campo da religião não faz muito tempo talvez uns cinco anos um pouco mais ou um pouco menos mamãe ligou para nós chamou os filhos os netos para ir jantar com ela dia de semana normal nada nenhuma data extra nada vem para cá vem jantar aqui e quem não gosta de jantar na casa da mamãe então nós fomos lá para a casa da mamãe e vai chegando os irmãos quando nós chegamos lá estava visitando uma mãe uma tia minha cunhada dela foi casada com um tio meu irmão do meu pai ele já desencarnou mas nós estávamos todos lá tem uma área muito ampla lá no fundo e mamãe estava com ela na cozinha nos últimos preparos ali nos últimos retoques para levar a comida lá para o fundo e eu vim buscar não sei o que lá dentro da cozinha nem me lembro mas acho que fui direcionado pelo guia espiritual que está sempre buscando aclarar a ideia da ideia da ideia da da mulher que fala pelos cotovelos coisa rara entre as mulheres de e ela estava desabafando com a mamãe sabe Maria descanso e ela tinha razão meu tio era alcoólatra e sabe Maria se Deus não está falando em voltar de novo aqui na terra eu não estou mas ela falou claramente se Deus quiser que eu volte para essa vida de novo com ele Deus a gente é temente a Deus tem que obedecer a Deus já estava confortada no seu íntimo por ter que obedecer a Deus a Deus a mulher eu vou vir homem se acredita na reencarnação já coisa do e a ela passou se costume religioso dos parâmetros religiosos que ela assumiu aqui na terra frequentando a testemunha de Jeová como testemunha de Jeová que é necessário todas as religiões são necessárias e nós precisamos aprender a respeitar isso porque cada um de nós está num estágio de entendimento mas ali foi uma prova viva de que a consciência um dia falará mais alto pois é nós sabemos com a doutrina espírita que quando nós voltamos para o mundo dos espíritos a nossa consciência gritará e gritará com todas as forças que ela tem daquilo que nós fizemos e não fizemos daquilo que deveríamos ter feito e não fizemos e o livro dos espíritos vai dar um alerta para nós todos na questão 167 o conhecimento espírita pergunta Kardec ajuda o espírito no momento de voltar para o mundo dos espíritos e na sua readaptação ao mundo espiritual que todos nós sabemos que há um transe há uma turbulência há uma crise vamos dizer assim porque não é fácil deixar o corpo físico e se assumir como espírito então há que para uns é rápido para outros é menos rápido mas todos nós passaremos pela crise entre aspas da morte e Kardec quer saber se o conhecimento tal qual nós temos se ajuda na hora de desencarnar os benfeitores disseram que sim ajuda muito mas palavra dos benfeitores o que ajuda ainda mais é a prática do bem e nós somos não só responsáveis pelo mal que praticamos mas por todo o mal que resulta do bem que a gente deixa de fazer é disso que se trata compreender definitivamente que a lei de Deus está em nossa consciência e como espíritos imortais ela sempre vai trabalhar para fazer com que a gente alcance um estado ou um estágio de bem-estar e de felicidade mas a porta do céu chama-se o próximo um dos menores irmãozinhos do Senhor Jesus que nós saibamos fazer o que precisa ser feito sempre com Jesus nunca sem Kardec que explica Jesus como ninguém explicou até hoje na Terra muito obrigado a todos e muita paz obrigado